Música Então quando o estande é VIP, tem até um cafezinho especial, entendeu? Pra conversar com a cliente, que delícia! Você trouxe até sua cafeteira aqui, Joy Arruda? Você tá muito chique, hein? Não, tem que agradar, né? Tem que fazer um agrado pro cliente e tal. O Joy é assim em todos os lugares, viu? Porque eu sempre vou no escritório dele e sempre tenho atendimento especial, viu? Ah, tem que ter, né, Maíra? A gente tem que ter mais... A gente tem que se aproximar mais do cliente, né? Então a gente faz alguns agrados pra quebrar o clima um pouco, pra chegar, pra conhecer do novo o que eles precisam. Esse é o diferencial, é aquele carinho, né? Aquela preocupação. E é legal quando você conversa com um profissional, por exemplo, da área do Joy, né? Que é produção, making of, videomaker, ou seja, registrar todo o evento. Desde aquele pré-wedding, né? Da preparação antes do casamento até o dia tão esperado, né? Que é um sonho da maioria de nós, mulheres. É um trabalho bem minucioso, bem delicado, que você precisa entender, conhecer a vida dos dois. E aí precisa desse contato, né? Mais próximo com eles. É, eu sempre falo assim, Maíra, eu preciso sempre estar conversando com eles, ficar próximo. Então, é num cafezinho que a gente toma, é numa reunião que a gente faz, eu já vou pegando se os noivos são românticos, se eles são mais baladeiros, você entendeu? Tanto que, quando eu entrego o trailer, que é a primeira vez que o cliente vê, que os noivos veem o material, eles falam, me senti como estava no dia. E é tipo assim, um vídeo de três minutos, quatro minutos. Mas já é o suficiente para impactar, para emocionar e transmitir toda aquela sensação para o vídeo. Exatamente, exatamente. Fica uma coisa muito próxima deles. Por mais que o vídeo sempre tenha o dia, por exemplo, o making-off, a cerimônia, a festa, eu procuro aproximar bastante dos noivos e deixar mais personalizado, né? Parabéns pelo seu estante, pelo seu trabalho. Não começou ontem, né, Joyce? São anos de bagagem, de experiência. Então, é um profissional que a gente pode indicar, que é uma referência aqui em Marília. Está sempre presente aqui no Esmeralda Shopping Noivos. Os melhores estão aqui, sem dúvida. E você, sempre marcando presença, trazendo novidades. E isso que é legal, é o que faz a diferença no seu trabalho. Parabéns, tá? Obrigado, Maíra. Obrigado. Eu que agradeço. E você, mais uma vez, aqui também, prestigiando o shopping, né?